Bom gente, neste dia 12 teremos congresso técnico para o campeonato de futebol de campo Exatamente, estávamos com saudade do futebol de campo E lógico que os nossos atletas estavam ansiosos também para o começo dessa grande festa Vem aí futebol! Dia 12, agora a gente vai fazer o congresso técnico do nono campeonato municipal De futebol, aquelas pessoas que tem interesse em participar do evento Nos procurem aqui na coordenação de esporte porque as inscrições vão até o dia 11 No dia 12 a gente vai fazer o congresso e daí a gente não vai estar fazendo as inscrições Algumas equipes já procuraram, né? Sim, sim, a gente já tem aí nove equipes que nos procurou aqui na coordenação de esporte E eu acredito que tem mais equipe para fazer as suas inscrições Então aquelas pessoas que querem realmente participar do nono campeonato municipal de futebol Nos procurem aqui, a gente não cobra inscrição, você entendeu? É custo zero para aquelas equipes que querem participar do campeonato Nessa terça-feira, dia 12, tem congresso técnico Nós já saberemos aí nesse dia quando começa o campeonato? Exatamente, na terça-feira aqui no congresso técnico a gente já vai decidir o dia que vai começar o campeonato E quais serão os jogos de abertura do campeonato Lembrando que o congresso técnico é às 19 horas e 15 minutos aqui no ginásio Eleonor Dalmaso E aí